Picolino em com frio e com fome. Versão brasileira Herbert Richards. Picolino. Ah não! Carne! Carne! Em toda parte só fiz carne e nenhum legume para mim. Eu preciso mudar para um clima mais civilizado. Ah, entendi meu chapa. Você precisa de um rodízio de legumes e um pudim de tapioca. Hum, uma ruta vaga de gelo, bolas de gelo, de couve de bruxelas e cenouras em pingentes de gelo. Bravo! Uma refeição realmente positiva. Satisfeito agora, amigão? Ah não, não estamos mais com fome, chapa. Não podemos comer carne se vamos passar a ser vegetarianos. Nem cachorro-quente também. Também é subproduto da carne. Não comeremos mais nossas refeições carnívoras esplendorosas. Talvez uma boa cesta harmonize nossa mente de novo. Cheiro quente e delicioso de pombo! Não, não pode ser. Mas é um suculento pombo assado. Minha nossa, eu preciso voltar à velha dieta. A vida de carnívoro é tão detestável. Ah, eu não tocarei neste pombo. Toda a vida animal é preciosa para mim. Contudo, não se pode negar totalmente as próprias fraquezas. Hum, nada mal. Novo, bom brincalhão também, mas é delicioso. Eu gosto de canela, cerejas e... Uma pitadinha de salmão defumado. O que é que é isso? O meu fino banquete não deve ser estragado por uma ave gelada. Veja. Este é você. E este sou eu. E sendo um civilizado vegetariano, tenho todos os impulsos naturais dos meus ancestrais. O mais primitivo deles é consumir derivados de carne. Assim, meu caro, sendo você um rechonçudo derivado de carne, deve cair fora. Entendeu? O bom rapaz com certeza captou a mensagem. Afinal, não se pode discutir a lógica. Desculpe, amigo, mas devo tomar medidas drásticas. Para onde, Mac? Oh, criatura, ele gostaria de ir para o Polo Norte. Vai ver Papai Noel? Tá bom, então põe ele aí. E agora eu voltarei à minha cesta. Tá bom. O bichinho azarado. Bote salva-vidas. Capacidade de 30 pessoas. Preste atenção, baixinho. Você não pode continuar se importando deste modo grosseiro e indesejado. Este é o último aviso. Eu vou sair agora e você vai ficar quietinho aqui. Você entendeu bem? Oh, o que foi agora, amigão? Ah, uma ilha tropical. Ah, já sei. Merecemos umas férias, não é isso? E as bananas são deliciosas nesta época do ano. Então vamos às ilhas. Oh, não me diga que você ficou apaixonado por aquele minúsculo animal, ficou? Oh, acho que podemos levar este amiguinho conosco. Vai me deixar em paz se o levar para um lugar quentinho e aconchegante. Muito bem, está combinado. Vamos nos divertir de verdade. Ah, eu vou fazer bananas split, pudim de banana, torta de banana, banana flambada e banana assada. O parque de diversões no frio. Versão brasileira Herbert Richards. Oi, tudo bem? Eu sou o Smadlet Shuckles, o mais incrível construtor de parques e diversões do mundo. Cigarra da alegria, todo mundo cai. Eu comprei 99,9% da Antártica. Por que você pergunta? Terra barata e montes dela para construir a Invernolândia. O parque de diversões mais divertido do mundo. Larda Avalanche, a montanha-russa mais divertida do mundo. E a sua casa fica bem onde Avalanche passara. Por isso estou aqui para comprar o seu frio pequeno domicílio. É, é só assinar aqui. Eu tenho um milhão delas. Piadas e não canetas. Acho que o amiguinho ali não gostou da minha oferta generosa. É, esse sujeitinho vai ter muitos bens líquidos quando eu termina. Invernolândia. Este é o portão da Invernolândia e de muita diversão onde o nosso lema é... Opa-du! 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 Opa-diu! Esse é um dos brinquedos mais incríveis do meu parque de diversões. Além de bater nos amigos, você bota os carros deles pra correr. Desculpe, amiguinho. Eu sei que você está ansioso por distração e jogos, mas... Parado, seu macaco do gelo! Você não pode... Agora, segure a risada um minuto. A recepção gelada desse sujeitinho está começando a sacudir meu gelo. As casquinhas levadas são uma parte importante do meu parque de diversões. Lançamento de bola do Smedley. É a minha própria e divertida interpretação do velho tiro ao alvo. Se aquele sujeitinho está querendo briga, eu o atenderei com prazer. Eu não estou gostando de você, seu pequeno estraga prazeres. Agora eu te pego! Socorro? Que humilhação! Ser alvo no meu próprio parque de diversão! Se esse sujeitinho quer uma guerra de neve, sou o adversário perfeito para ele! Existe mais de uma forma para derrubar aquele igloo! Legal! A montanha-russa Avalanche está totalmente pronta para funcionamento! Sabe de uma coisa? Eu não acredito que isso seja um presente para comemorar a inauguração do meu parque! Monstrinho astuto aquele, hein? Como minha mãe costumava dizer, é mais divertido dar do que receber! O sujeitinho é mais forte do que parece! Amiguinho, vá em frente! Fique com o igloo! O rei do parque de diversões mais divertido de todo mundo se rende! Abandona! Desiste! Acabou! Até logo! Adeus! E não me siga, pinguim! Espécie ameaçada! Como guarda florestal, eu jurei proteger todas as espécies ameaçadas que vivem sob esse clima altamente congelante! Isso significa garantir que o raro urso polar albino que vive nas cavernas daqui tenha comida para comer todo o inverno! Uma caminha quente para que ele durma bem! E alguns itens de entretenimento para seu divertimento pessoal! Agora eu vou me familiarizar com um grandalhão! Hã? Mas o que é que está havendo por aqui, afinal? Ora, ora! O que temos aqui? Você não passa de um simples pinguim! E isso aqui é para espécies ameaçadas como o urso polar albino! Ei! Fora! Acho que o grandalhão vai dormir feito um bebezinho nesse conforto todo! Você tem que ter cuidado com esses ursos do tipo geniosos! Eles podem ser bastante agressivos se você não causar uma boa impressão primeiro! Ei! Agora escute aqui, amiguinho! Essa cama foi feita para a hibernação urso polar albino! Ei! Volte aqui, seu... Ah... Como vai, senhor? Ah! Bom, meu primeiro encontro com o grandalhão não foi muito bom! Mas a comida é algo muito difícil por aqui! E eu tenho certeza que esse filé mignon fará com que ele goste de mim! Senhor urso! Tenho um aperitivo! Eu vou ficar a vinte passos de distância do urso para mostrar que eu não sou o predador dele! Esse pinguim está começando a me tirar do sério! Ih! É um amiguinho pesadinho, hein? É melhor vocês olharem para o outro lado! Acho que isso vai doer um pouquinho! Como diz no livro do guarda florestal, quando em dor, sempre utilize a declaração padrão de operação! Fique fora da minha reserva, amiguinho! Eu tenho certeza, como dois e dois são quatro, que essa TV tela grande vai me dar o afeto do nosso amigo! Vou deixar a televisão sem som! E programar todos os canais educativos para a formação cultural do grandalhão! Parece que o meu treinamento de primeiros socorros vai ser bastante útil daqui a alguns segundos! Você está banido daqui até chegar o dia que você seja uma espécie ameaçada rara e única! O que você nunca será! Estou oficialmente declarando o território proibido para pinguins! Então caia fora! Olá! Como vai você, pequenino pinguim roxo? Não se vê muitos do seu tipo por essas bandas! Espera um minuto! Sabe? Não sou tão burro quanto pareço! Não existe coisa nenhuma de pinguim roxo, senhor pinguim roxo! Se passar por uma espécie ameaçada é um sério crime contra a natureza! Sabe de uma coisa? Até que o senhor ficou bem de roxo, senhor urso! Aham! Esse é o terraro pinguim tropical e o urso polar tropical! Que descoberra, Monde! Espera só um instantinho aí, pouca sombra! Essas criaturas estão sob minha proteção e eu não! Oh, que pena! Um membro da equipe de guardas florestais caçando espécies ameaçadas, não é? Não, não, não! Esses animaizinhos merecem coisa melhor! Eles merecem o tratamento tropical de quatro estrelas! E você, meu amigo protetor do Ártico, vai barrer o paraíso de preservação deles quando eu denunciá-lo às autoridades, compreendeu? Ufa! Como é quente trabalhar aqui nessa reserva natural tropical? Bom, ao menos é um calor seco!